Eu não sinto nada e descobri que eu tô grávida. Como é que pode isso? O que é essa gravidez silenciosa? Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e vou aqui falar uma coisa que se você não se cuida vai te deixar bem preocupada. Existem mulheres que engravidam e não sentem nada. Elas não notam a dor no seio, elas não sentem cólica, elas não sentem enjoo. Simplesmente elas engravidam e continuam a vida como se nada estivesse acontecendo. Algumas delas, inclusive, podem vir a ter algum sangramento e achar que é menstruação e aí sim que ela não vai nem se tocar. Muitas dessas vão acabar descobrindo a gravidez lá na frente, já no terceiro, quarto mês de gestação. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu conto histórias de pacientes minhas que descobriram a gravidez muito tarde e normalmente são as que têm a gravidez silenciosa e não estão tentando engravidar, né? Porque se você estiver tentando engravidar, você vai estar bem ligadinha e aí você vai fazer o teste e aí você vai perceber que tá grávida. Agora, se você não tá tentando engravidar, você não quer engravidar, simplesmente você continua sem sentir nada, pode ser que tenha a gravidez silenciosa, né? Então, pra você não passar por isso, é importante lembrar que você deve usar um bom método contraceptivo. Caso contrário, você pode passar por histórias assim com uma paciente minha, curiosamente médica, que achou que era menstruação, ela tomava a pílula meio desregulada, então ela achou que a dor de cabeça que ela sentia podia não ser, não é nada, ela sentiu enjoo, achou que era por causa da pílula que ela tomava de vez em quando e quando ela viu, começou a mexer algo na barriga, ela engordou e não sabia porque que tava engordando, se ela tava fazendo dieta. E aí, com quase 20 semanas, é que ela foi se dar conta de que estava grávida. E é uma médica, não é por falta de informação. Mas a gente nega algumas coisas no nosso corpo, a gente finge que nada está acontecendo e aí a gente acaba se passando. Então, relembrando, gravidez silenciosa é aquela gravidez que não dá nenhum sintoma. Quais são os sintomas comuns no início de gestação? Dor no seio, sonolência, um pouco de cansaço, cólica, um pouco de inchaço. E se passou ali por volta de 7, 8 semanas, começa a dar também muito sono. Se você não tá sentindo nada disso, você provavelmente não está grávida. Agora, se você não está se cuidando, eu sinceramente sugiro que você faça uns exames de BDHCG só por garantia, pra não descobrir lá quando começar a mexer. Combinado? Me conta aqui embaixo se você conhece alguém que teve uma gravidez e não sentiu nada. Se você conhece alguém que teve a tal da gravidez silenciosa. E também não esquece de curtir o vídeo, compartilha com as suas amigas e principalmente com aquela que é bem desligada e toma pílula errado, tá? E se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da família Médico da Mulher. Até mais!